Oi gente maravilhosa! Gente, e com comida a gente fica muito feliz, né? Então, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. Quem viu o bolo de cenoura, que eu já postei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui no card, e naquele bolo eu comecei mostrando o bolo de chocolate, né? Perguntei se vocês queriam a receitinha de bolo de chocolate. E vocês disseram muito que sim, inclusive vocês fizeram bastante o bolo de cenoura, né? Deixa eu colocar umas fotinhas aqui. Esses aí foram os bolos de cenoura que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Gente, eu fico muito feliz quando vocês fazem minhas receitinhas e me mandam lá. Eu fico muito feliz mesmo. Inclusive, uma moça fez até num vídeo, a Daiane Oliveira. Se vocês quiserem ir lá ver, o nome do canal dela é Daiane Oliveira Vlogs. Ela fez a minha receitinha lá no canal dela. Gente, fiquei muito feliz mesmo. Então, vocês podem continuar fazendo as receitinhas, me mandando, que eu posto todas as minhas stories e marco o perfil de vocês, tá bom? E, inclusive, eu converso com todos vocês lá pelo meu Instagram também. Assim, eu mostro várias coisas que eu não consigo mostrar no canal. Eu converso com vocês toda hora, praticamente. E se você não tiver uma conta e quiser criar pra conversar comigo, é super fácil criar. Eu falo isso, gente, é porque tem muita gente que quer conversar e tal. E por aqui no YouTube não tem como ficar conversando, né? Então, lá no Instagram eu converso direto com vocês. Quase toda hora eu tô conversando com alguma de vocês. Tá bom? Então, bora pro bolo. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o forno pra aquecer, porque o bolo é muito rápido. Então, enquanto eu faço a massa aqui, ele já esquenta. E assim que já estiver quente, eu posso colocar o bolo. A massa, no caso. Ó, gasta um copo de leite, meio copo de óleo. Pode colocar a margarina também. Eu acho que gasta mais ou menos umas quatro colheres de margarina. Não tenho certeza, tá, gente? Gasta três ovos. Agora eu bato todos os líquidos e depois eu venho com o açúcar. Gente, aí como sempre eu falo, eu mostro o jeito que eu faço, tá bom? Aí vocês me contem aqui embaixo como que vocês fazem o bolo de vocês, se vocês já fizeram. E agora eu coloco um copo de açúcar, porque eu vou usar achocolatado. E aí ele já tem açúcar. Mas se for usar chocolate em pó, vai mais açúcar. Eu não sei a quantidade certinha, porque eu nunca fiz com chocolate em pó. Agora eu vou bater de novo. Gente, eu falei achocolatado, porém eu vou estar colocando toddy mesmo. Porque eu não sei se o achocolatado vai dar. Porque eu vou colocar aqui nesse copo também. Aí vocês podem estar colocando qualquer tipo de chocolate. Eu só não sei como que faria com chocolate 100% cacau, sei lá, 88%, 20%, não sei, gente. Porque eu nunca fiz com chocolate mesmo. Me contem aqui como que é, se você já fez, tá bom? Agora eu vou estar colocando aqui. Se quiser também pode colocar os líquidos numa vasilha e colocar, mexer na mão. Mas eu prefiro mexer aqui, que é mais rápido. Vou tentar até a farinha de trigo colocar no liquidificador. Vamos ver o que vai dar. Gente, tá a tarde aqui, tô pegando bem algum sal aqui, vocês me desculpem, tá? Eu acho que vai dar pra ver direitinho. Eu vou estar colocando agora duas xícaras, dois copos no caso, de farinha de trigo. Vou colocar também uma pitadinha de sal, assim. E vou colocar pra bater. Gente, por fim, vou estar colocando esse bicarbonato. Ih, bicarbonato, meu Deus. Esse pó royal, por favor, não coloca bicarbonato. Coloquei pó royal, fermento, uma colher, gente. Batendo mais um pouco e já vai estar pronto pra levar ao forno. Gente, agora nessa forma untada com óleo e farinha de trigo, estou colocando aqui a massa do bolo. Ficou bem homogênea, ó, bem bonita. Só queria que tivesse ficado mais escura. Bora colocar assar. Gente, e espera mais ou menos uns 40 minutos, tá? Mas não tem o tempo certinho. Tem que ir olhando, ver se já tá assadinho. Não. Vou deixar aqui na temperatura de 230 graus. Olha como tá ficando o bolo, tá crescendo muito. Ainda tá assando, viu? Tô ficando enorme. Vamos agora fazer a calda enquanto ele termina de assar. Gente, agora eu diminui a temperatura aqui, ó, pra 160 graus, que é o mínimo do meu forno, tá? Pra ele assar mais devagar. Então eu vou estar começando a fazer a calda. E dessa vez, gente, não vou fazer com leite condensado. Vou fazer com leite mesmo. Eu gosto mais assim. Então eu vou colocar um copo desse de leite. Ah, eu vou apagar o fogo aqui, porque eu vou colocar um pouquinho de amido de milho e tem que ser no leite frio. Aqui, ó, gente. Vou colocar assim, uma colher não muito cheia. Vou mexer. Depois eu venho com o toddy. Gente, liguei o fogo e agora eu vou colocar três colheres de toddy. O chocolatado tá acabando. Aí eu não vou colocar chocolatado. Porque senão vai acabar tudo e o Fabiano vai ficar sem. Então eu tenho que comprar amanhã. Vou colocar mais uma, porque eu acho que tem muito leite. Gente, calda pronta. Eu não vou deixar ela muito grossa. Eu gosto dela mais assim, líquida. E agora vamos colocar em cima do bolo. Na verdade, esperar o bolo acabar de assar, esperar esfriar, né? Daqui a pouco a gente coloca. Gente, o bolo está pronto. E eu fiz bastante calda, então eu tô com uma ideia aqui de cortar ele no meio e colocar um pouco de calda no meio dele. Porque nem sempre que eu coloco a calda em cima, ela vai parar lá embaixo, sabe? Porque eu gosto de colocar em cima, dar umas furadas no bolo pra calda descer. Mas tem vezes que não desce. Aí eu vou cortar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Nunca fiz isso. Vou colocar esse pedaço aqui dentro. Ai meu Deus, tô com medo de quebrar. Gente, só começou a tirar essa parte aqui. Vou comer pra ver se tá bom. Hum, tá bom? Então eu vou colocar a calda. E eu tenho que contar pra vocês um fato sobre a calda, tá? Daqui a pouco eu vou contar. Vou dar mais umas furadinhas aqui pra entrar mais calda. Gente, aqui está o bolo, tá pronto. E vocês podem estar colocando granulado, se quiserem. Eu vou estar colocando essas bolinhas aqui, ó, chocobolinhas, sei lá como é que fala. Vou estar colocando só algumas, só pra ficar mais bonitinho mesmo. Fala oi. Oi, gente maravilhosa. Quem vai comer hoje? Eu, já não tô gostando da coisa, amor. Ah. Se bota muito claro, tu acha que você tá falando que ele é de chocolate pra mim, mas tu acha que ele é de chocolate, não. Ah, amor. Eu fiz com Todd, porque culpa sua, não tinha chocolatado, porque ele toma chocolatado. Não tinha Nescau. É, Nescau. Gente, eu só falo chocolatado, mas é chocolatado pra mim, é Nescau, tá? Então, aí, com o Nescau que é mais escuro, mas ele ficou mais claro. Mas o que importa é o gosto, não é? Não importa que tá. Tem que tá bonito, né, gente? Tem que comer com os olhos primeiro, pra depois comer a boca. E, ó, aqui, aí. Ah, e vocês querem que eu parto perto de vocês, gente? Pra vocês verem de pertinho. O Fabiano vai gravar aqui a cena. Amor, você não viu uma coisa que eu fiz. Você vai ver depois. Você fez um vulcão? Não. Gente, pra quem não sabe, ele é o que mais gosta de bolo de chocolate aqui em casa. Quem vai gravar com ele é eu. É. Então, faça as ondas, amor. Eu tô com medo de estar ruim. Vamos ver. Coloca a música aí, editor. Ah, não vou colocar não, editor aqui não vai colocar. Ai, ai. Vamos ver. Não temos editor. Agora é a minha vez, tô com vontade. Vai ser isso. Tá horrível, amor, me dá. Tá horrível. Você percebeu que eu fiz diferente? Eu não percebeu, gente? Você fez um... Cortou aqui, ó. Cortei no meio e coloquei cobertura. Recheio, no caso. Agora, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês que não deu muito certo. Para, 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 para. O que, amor? Fazer um cajão creme, amor. Ah, eu percebi. Parou no meio e no caminho. Eu percebi. Pra eles dar o like? Não, pra fazer uma propaganda. Gente, compre esse delicioso bolo por apenas R$1,99 a grama. Vocês viram que eu fiz a calda daquele jeito lá, né? Com um pouquinho de maisena. E da outra vez que eu fiz, eu coloquei a calda mais quente. Então, não ficou parecendo mingau. E dessa vez, eu deixei a calda esfriar. Aí, o que aconteceu? A hora que eu fui colocar a calda, ela já estava começando a virar mingau. Ela já começou a ficar durinha, entendeu? Aí, eu fui, liguei o fogo de novo, coloquei mais leite e mexi de novo. Aí, vocês viram o jeito que ficou, a cremosidade que ela ficou. Ela ficou super cremosa. Só que ela não ficou uma calda bem rala. Ela ficou meio que um mingau. Então, eu conselho vocês a fazerem... Colocar ela quente, assim que você acaba de fazer. Ou você fazer igual eu fiz, acrescentar leite. Ou você fazer só com leite. Tá bem grossa, mas demora mais. Ou você fazer com leite condensado. Tem várias opções. Eu só tô contando pra vocês, pra caso vocês for fazer. E der isso aí, a hora que ela esfriar, começar a virar um mingauzinho, com a amedurinha, pra vocês não brigarem comigo, tá bom? Agora, deixa eu provar. Eu queria saber se vocês acharam muito feio o meu bolo. Vai tá delicioso. É, tá gostoso. Sem brincadeira. Tá bem bom mesmo. Porque, tipo, ele tá igualzinho aquele que eu fiz no bolo de cenoura. Aquele que eu fiz no mesmo vídeo do bolo de cenoura. Porém, a cor tá totalmente diferente, porque não foi nesse carro. Me falem que receitas que vocês querem. E me falem se eu continuo trazendo, tá bom? Amor, sabe o que falta pra ficar melhor ainda? Hum. Eu comi esse pedaço. Então, pelo que eu peguei mais um. O sinal é que ele não tá tão ruim assim. Olha a cor, viu? Nossa, tem de cá também. Então, o nenenzinho, o nenenzinho que se já ajuda. Muita, vambora? Então, vambora lá pro Instagram da Nara. E vocês fazem a receita dela. E que ela reposta. É, obrigada por lembrar. É, obrigada por lembrar. E como eu disse pra vocês, gente. Ele tá até lembrando. Vai lá e faz a receita. E me manda. E eu posto. Me posta, eu ia falar. E mesmo que você fazer daqui 10 anos. A receita, ela vai postar. É, sempre tá válida. A não ser que um dia você vai fazer. As pessoas vão fazer tanto que eu não vou conseguir postar. Mas, por enquanto, eu consigo muito, muito, muito. Então, gente. Se você gostou bastante, compartilhe, tá? Amor, sabe o que eu vou fazer? Tem alguém querendo dar um oizinho aqui. Eu vou lá deixar o like no vídeo. Porque tá maravilhoso. Chegou pra lá, pra mim. Que tem alguém querendo falar oi, gente. Mentira, ela tava interessada. Você viu o bufado que ela deu? Gente, ela é igual o pessoal mesmo. Parece que eu gosto de coisa contrária. Queria um pedaço de bolo, né? Você gosta de bolo, né? É que eu gostaria de falar oi pro pessoal. Não é pra comer bolo, tá? Então, tchau. Beijo. Beijo. Você aí, já assistiu todos esses vídeos? Se não, corre lá e assista. Continua aqui no canal comigo. E se inscreva no canal. É só clicar aqui nessa bolinha e inscrever-se.